Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Sociologia para a primeira série do Ensino Médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc em Ação 2021. Eu sou a professora Laura Macedo e a nossa aula de hoje é sobre consciência coletiva e fato social, um conteúdo muito importante para você estudante da primeira série do Ensino Médio. Vamos lá, pessoal? As habilidades da nossa aula de hoje, olhando aqui na tela, serão estabelecer distinções entre fato individual de caráter biológico ou psicológico e o fato social, associando esse último aos critérios definidos por Durkheim. Basicamente, a nossa aula de hoje e a próxima aula também vai ser sobre entender como se deu essa construção da consciência coletiva e também compreender o conceito de fato social e os fatos sociais, ok? Começando para a gente entender de uma forma contextualizada como se deu a construção desses dois conceitos que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje, voltaremos nos ensinamentos do Emily Durkheim. Eu já falei dele para vocês diversas vezes, considerado um dos pais da Sociologia, então vai ser justo o Durkheim que vai guiar a nossa aula de hoje. Os principais conceitos que serão apresentados foram estudados e dados por ele, ok? Então, pensando dentro de uma perspectiva sociológica que foi apresentada pelo Durkheim, a existência de uma sociedade que possui uma coesão social, uma organização social que garante essa continuidade daquele grupo, ela só vai ser possível quando os indivíduos, quando as pessoas que habitam essa sociedade se adaptam a um processo chamado socialização. A socialização vai ser nada mais do que essa assimilação de hábitos e costumes que vão definir as maneiras de agir, né? Que cada indivíduo vai se portar dentro do seu grupo social, ok? Então, vamos contextualizar, é dentro dessa ideia de uma sociedade organizada, que tem uma continuidade, né? A partir dessa organização, que nós vamos pensar a socialização. E é a partir dessa ideia de socialização, né? E dessa construção, dessa coletividade, desses hábitos e desses costumes, que a gente vai entender o que é a consciência coletiva. Olha aqui na tela, pessoal, eu coloquei para vocês uma citação, um trechinho de um texto, de um estudo do Emily Durkheim, que é intitulado Da Divisão Social do Trabalho. Vamos lá? É o conceito, é a denominação do que é a consciência coletiva. O conjunto das crenças e dos sentimentos comuns, a média dos membros de uma sociedade, formam um sistema determinado que tem sua vida própria. Podemos chamá-lo de consciência coletiva ou comum. Então, a consciência coletiva vai ser justo essa formação desse ideal igualitário que vai se constituir a partir da socialização, ok? Essa consciência coletiva, o Durkheim vai apresentar para a gente como sendo algo capaz de coagir ou constranger os indivíduos a se comportarem de acordo com as regras de conduta que vão ser prevalecentes naquela sociedade. Quando a gente fala coagir, constranger, soa meio negativo, né? Mas é só você pensar essa consciência coletiva como sendo as nossas regras de ética moral. A nossa moral, o que a gente entende como certo ou errado. A gente viu na nossa aula de indivíduos, sociedade e socialização, que essa formação desses nossos ideais, dessa ideia de certo ou errado que a gente constrói na nossa cabeça para se entender como o indivíduo de uma sociedade, ela surge a partir da construção da nossa individualidade, certo? E a gente também aprendeu nessa aula que a nossa individualidade, ela vai ser construída a partir da sua convivência dentro daquele espaço, daquele grupo social que você constitui. Então, o seu meio vai fazer com que você se comporte de determinada forma e construa a sua individualidade baseada naquilo que você convive, ok? Então, a consciência coletiva, ela vai te guiar, né? Apesar desse nome coletivo, né? Ela é individual, ela vai habitar individualmente em cada mente de cada indivíduo e ela vai servir como uma orientação, tá? A partir daquilo que você conviveu no seu grupo social, vai constituir o seu ideal ético, né? O que você acredita como certo ou errado e vai fazer com que você siga as normas de convivência, né? Daquela sociedade, ok? O Durkheim, ele vai também apresentar pra gente a ideia de que essa consciência coletiva, ela precisa estar acima dos indivíduos e externa a eles. Como assim? Apesar dessa consciência coletiva, ela ser individual, né? Ela habitar individualmente em cada um de nós, ela tem que ser pensada como um todo. O indivíduo, ele é um pedaço daquela grande célula. Lembra que eu apresentei esse conceito pra vocês, do Giddens? Então, o indivíduo, ele é um pedacinho desse grande, ela é uma célula desse grande organismo, que é a sociedade. Então, mesmo que você tenha esse pensamento individual, mesmo que você tenha a sua individualidade, você tem que pensar a partir da consciência coletiva no seu todo. Você é um só, mas você faz parte, você é um pedaço daquilo tudo ali que é a sua sociedade. Então, você tem que pensar a sua, você tem que formar a sua consciência coletiva com esse ideal de estar acima dos indivíduos, tá? Pensando no todo, ok? Inclusive, o Durkheim, ele vai nos afirmar, né? Que os fenômenos individuais, eles devem ser explicados a partir da coletividade do grupo social, né? E não pela sua individualidade. Como exemplo, o conceito do suicídio, né? Apresentado também pelo Durkheim. Ele entende que o suicídio, ele não parte do individual, né? A pessoa, ela não decidiu sozinha fazer aquilo, né? Parte de todo um acontecimento social que levou a pessoa a cometer aquele ato, ok? Então, é dentro dessa perspectiva que a gente tem que pensar a consciência coletiva. Porque se a gente coloca, né? A individualidade, em primeiro lugar, à frente, né? Do coletivo, a gente vai chegar num fenômeno chamado anomia social, ok? Que é o tema da nossa próxima aula. Mas fiquem com isso na mente de vocês, tá? Caso a gente não constitua uma consciência coletiva, que pense o social, o coletivo, o grupo social acima da individualidade, dos indivíduos, a gente chega nesse fenômeno denominado anomia social, ok? Terminamos o conceito de consciência coletiva e agora nós vamos introduzir aos conceitos de fato social. Em 1895, o Durkheim, ele publicou um estudo chamado As Regras do Método Sociológico. Eu coloquei até aqui pra vocês o livrinho, né? Pra vocês mentalizarem esse estudo do Durkheim. Nesse livro, né? Nesse estudo, o Durkheim, ele vai definir, ele vai conceituar o objeto de estudo principal da sociologia como ciência, que é o fato social. Absolutamente todos os fenômenos da sociedade vão ser estudados pelo Durkheim a partir desses fatos sociais, ok? O fato social é tudo aquilo que é considerado coletivo, exterior e coercitivo, ok? Pra gente poder compreender um fato social, é necessário, em primeiro lugar, a gente determinar e identificar quais são as suas causas e os fins para que eles servem, tá? A gente tem que mapear, contextualizar esse fato social pra poder entender por que que ele se aplica naquele momento. E pro Durkheim, esses fatos sociais, eles possuem as suas existências próprias, né? Eles não vão depender do que cada pessoa faz individualmente. É um coletivo, né? São os fenômenos que vão surgir a partir daquele coletivo e não necessariamente da ação de cada indivíduo dentro daqueles grupos sociais. Beleza? Esses fatos sociais, eles vão possuir três principais características, certo? Que é o caráter da coercitividade, exterioridade e generalidade. A coercitividade vai ser nada mais do que o domínio que essa sociedade vai exercer sobre esse indivíduo, né? Coagindo ele a seguir normas e regras sociais. A gente já viu isso aqui antes, né? Com a consciência coletiva. Pois é, essa característica dos fatos sociais, da coercitividade, também diz respeito a esse domínio que essa sociedade, né? Que essas regras sociais vão ter sobre esse indivíduo, coagindo ele a seguir todas aquelas normas. Ok? Sobre o caráter da exterioridade, nada mais é do que a influência que os acontecimentos sociais terão sobre os indivíduos. Terão, né? Falei terá. É a influência que esses acontecimentos sociais terão sobre esses indivíduos. Será não do indivíduo para a sociedade, não uma ação do indivíduo que vai influenciar em alguma coisa que aconteceu na sociedade. Mas sim, algum fenômeno social que vai interferir na vida desse indivíduo. Ok? Só pensar esse caráter da exterioridade vendo de fora da sociedade para dentro para o indivíduo. Beleza? E por fim, o caráter da generalidade. Que são fenômenos sociais que são gerais para todos os indivíduos. Eles vão englobar todas aquelas pessoas dentro daquele grupo social, sem exceção. O caráter da generalidade vai ser esses fenômenos sociais que constituem, né? Que englobam todas essas pessoas, esses indivíduos dentro desses grupos. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Semana que vem, né? Nós voltamos com os outros fatos sociais e também explorando o conceito de anomia social Tudor Kind. Beleza? Após o intervalo, nós teremos aula de língua inglesa com a professora Alessandra Nery. Para você que é estudante da primeira série do ensino médio. Até a próxima, pessoal. Um forte abraço. Você aí, chegou a ver a segunda edição da Live Cultural?